Olha aqui como é que você vai se divertir, ó, no play bowling jogando. Ih, gente, não precisa saber jogar não, viu? De segunda a quinta-feira, por uma hora, você junta um grupo de seis pessoas e vem jogar aqui e vai pagar só 15 reais a hora. Eu volto já já pra explicar mais.